Olá, meu amado, minha amada do Senhor Jesus, você que é evangélico, você que é católico, que é espírita, você que é ateu, eu recebo muitos e-mails de pessoas de várias religiões, como recebo também e-mails de pessoas que não são de religião alguma. Mande para mim sua carta, o seu e-mail e eu vou ler com o maior carinho e vou te responder, tá bom? prjorgelinhares.com Hoje eu quero falar com você sobre o Evangelho de Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, tá bom? E quero fazer um convite a você, você que é pastor, que é evangelista, você que é pregador do Evangelho, pastor ou pastora, nós temos uma linda reunião, sempre na última terça-feira do mês, e vai ser agora terça-feira, a partir das 7h30 da manhã, a reunião do Conselho de Pastores, o Café de Pastores, o Café da Comunhão, muito lindo, 7h30 às 8h30, meu amigo pastor Neife, o pastor Jânio, estão orando de 7h30 às 8h30, de 8h30 até às 9h15, mais ou menos, café, um café muito gostoso, e vamos ter a apresentação também, a exposição de Bíblias, da Sociedade Bíblica, do meu amigo Marcos Loureiro, uma bênção, muito legal, e depois às 9h30, o louvor, e às 10h, a palavra com o querido pastor Reuel Feitosa, só que na Getsemane nós temos 5 pastores hoje, no mínimo, que foram recuperar, Ah, deve ter mais, devemos ter aqui uns 10 pastores, que são fruto do ministério do pastor Reuel Pereira Feitosa, da Peniel, uma igreja linda aqui no Carlos Prates, e o pastor Reuel é o nosso preletor, esperamos por você, entrada franca, termina 11h30 da manhã, você que tem que buscar seu filho na escola, dentro do horário, certinho, 11h30, no máximo, que pode atrasar 10 minutos, tá bom? Então, conselho de pastores, eu terei o prazer em ter você aqui, a partir das 7h30 da manhã, se não der para vir às 7h30, venha às 9h da manhã, muito legal. E nós teremos também o nosso congresso de mulheres, mil mulheres, uma mulher valendo por mil, congresso, mil mulheres, quer dizer que cada uma aqui representando mil, você imagina um milhão de mulheres, vai ser muito legal. Vamos ter no dia 1, 2, 3 e 4 de novembro, 1, 2, 3 e 4 de novembro. Portanto, agora, nesta semana já, nesta semana, eu estarei ministrando na abertura, na quarta-feira. Eu e a Isabela Linhares vamos estar ministrando, quarta-feira, e aí, você não pode perder. Na quinta, sexta e sábado, vamos ter a Marisa Lobo, vamos ter a Cassiane, vamos ter a pastora Enoide, vamos ter a Cristiane, a Alvani, a Glenda Linhares. É um congresso muito lindo, tá? Como quarta, quinta, sexta e sábado. Sendo que no sábado tem uma pequena taxa de R$50,00, que você vai estar colaborando para ajudar, para ser revestido no próprio congresso. Quarta, quinta e sexta, entrada franca, à noite, a partir das 19 horas. Sábado, de 8 da manhã até as 17 horas. Vai ser muito legal. Aí tem uma taxa, porque tem um café gostoso, tem um almoço muito lindo, e o dinheiro vai ser para sorteios ali lindos para a programação das mulheres. Tá bom? Vai ser muito bom ter você aqui. O Natal está chegando, hein? Peça esse livro, peça esse livro, o Natal, o Natal. Ligue para a Editora Getsemane. Vamos encher essa cidade de iluminação. Não, faltam dois meses para o Natal. Natal, uma linda festa. Muito legal. Tá bom? O texto que eu quero meditar com vocês se encontra em Lucas capítulo 5, que diz assim, olha, E aconteceu que ao apertá-lo à multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando ele em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Olha que legal. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Esse é um dos textos da Bíblia Sagrada que mais me emocionam. Esse me emociona. Por quê? Porque ele fala de um aspecto da pessoa de Jesus que muitas pessoas não conhecem. Muitas pessoas erram contra Jesus porque não conhecem Jesus, não sabem quem é ele. Nunca leram na Bíblia e nem têm experiências com ele. Não sabem nada sobre ele. Se eu chupar uma laranja e perguntar ao seu gosto, você pode imaginar, mas você nunca vai dizer esta laranja que o pastor Jorge está chupando, ela é serra d'água, ela é campista, ela é amarga, ela é doce. A pessoa não vai saber, ela tem que experimentar. assim é Jesus. Eu conheci um aspecto da vida de Jesus nesse texto que me emociona, que me faz cada dia caminhar mais como cristão. Tem mais de 50 anos que eu conheço Jesus. Esse texto fala que Jesus estava falando para uma multidão. Olha, as pessoas são ávidas por multidões. As pessoas são loucas. Quantos cantores? Ah, para quantos eu vou pregar? Que dia que eu vou pregar na Igreja Getsemane? Que dia que eu vou pregar na Laguninha? Que dia que eu vou pregar no Mineirão? Que dia que eu vou pregar para a multidão? As pessoas são loucas com multidão. Todo mundo quer multidão. Lá no Rock in Rio, fiquei sabendo, lendo as reportagens, os cantores diziam, da Inglaterra, também da Dinamarca, para quantas pessoas nós vamos cantar? As pessoas estão loucas atrás de multidões. E aqui esse texto fala que Jesus estava ministrando para grande multidão. Olha, ele estava, queriam ouvir a palavra. Ele estava lá na praia, porque a praia é um lugar aberto. Eu já fui nesse lugar aqui várias vezes, mais de 20 vezes, de todas as viagens para Israel, nós vamos lá e fazemos um culto, uma reunião como eles estão fazendo aqui. E aí, lá junto do lago de Genezaré, o lago da Galiléia, o mar da Galiléia, Jesus estava ministrando e todo mundo queria ouvir, porque as coisas que ele falava penetravam na alma, no íntimo do homem, entrava no coração e revolvia o espírito, a alma e o corpo. As pessoas ficavam apaixonadas, loucas por ouvir Jesus. E a multidão estava ali. E diz o texto que, de repente, ele olhou ao longe, ele viu ao longe, ele viu alguns pescadores que haviam desembarcado e estavam dobrando as redes, tirando o mato das redes. Já o sol estava nascendo, era o amanhecer daquele dia, e os pescadores já estavam dobrando as redes, lavando as redes, para que pudessem ir embora. E Jesus viu aquilo ao longe. Ele observou aquela cena interessante. Primeira lição que eu tiro aqui. Jesus, ele... Eu não preciso ver Jesus. Eu preciso que ele me veja. Eu não preciso saber tudo sobre Jesus. Eu preciso que ele saiba tudo sobre mim. Eu preciso que ele me entenda. E ele me entende. E ele, então, ele observa aquilo. Os pescadores estavam cabisbaixo, nem percebiam o que estava acontecendo, mas eles estavam sendo observados por Jesus. E eu imagino ali eles, puxa, essa noite foi terrível, essa noite não apanhamos nada, essa noite... Pode ser o seu caso aí, você que está me assistindo agora. Pode ser que você esteja vivendo um momento de fracasso, uma situação de fracasso, tenha sido um dia ruim, o dia anterior, discussão com a mulher, discussão com os filhos, uma ameaça de demissão, discussão, um diagnóstico terrível sobre a sua saúde, uma separação do seu filho e da sua filha, um caroço que apareceu e você fez os exames, está aguardando, uma dívida, um empréstimo que você contraiu, poxa, uma ansiedade no coração e aqueles pescadores estavam ali dobrando as redes, pensando como que eu vou fazer, meu Deus, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, pode ser o seu caso. Então, me emociona agora, porque Jesus estava vendo, olha, eu não sei o que passa com você aí agora, eu não sei a situação que se apresentou ontem, que já aconteceu, eu não sei o que aconteceu essa madrugada, esta noite, mas eu sei que Jesus está vendo você, Ele está te vendo, e isto basta, isto basta. O que me impressiona é que Ele não somente observou, Ele agiu, Ele foi até onde estava aquele pescador fracassado, Ele foi até aquele lugar, Ele foi para uma pessoa, para duas, para três, Ele deixou a multidão. Será que as pessoas deixariam as multidões para que pudessem ir atender a uma pessoa muito pequena? Será que alguém que fosse falar lá na Ford, na Fiat, na Rede Globo de televisão, e aí tivesse uma necessidade de ir a um CTI, de ir a um hospital, ou falar do amor de Deus para um pipoqueiro, será que nós deixaríamos? Lógico que não. Lógico que nós não deixaríamos. A gente fazendo uma análise bem sincera, será que eu deixaria uma multidão, deixaria de pregar para mil, duas mil, dez mil, cem mil pessoas para ir pregar numa igrejinha, entre aspas, porque não existe igrejinha, para um lugar. Será que se alguém fosse chamar o pastor Jorge Linhares para pregar num congresso com milhões de pessoas, milhares de pessoas, e depois uma outra oportunidade para ir num lugar pequenininho, lá numa favela, será que o pastor Jorge iria? Eu acredito que ele não iria. Eu sou sincero para dizer, não, mas lá eu arranjaria desculpas, nós arranjaríamos desculpas, eu e você, nós daríamos uma desculpa, mas Jesus, ele faz o inverso, por isso que ele é salvador, por isso que o Jorge Linhares não é salvador, por isso que o Silas Marafaia não é salvador, o Jeremias Pereira, o Márcio Baladão, Paulo Mazone, o Mário de Oliveira, o Anselmo Silvestre, por isso que esses pastores das grandes igrejas de Belo Horizonte, eu certamente estou esquecendo muitos outros, mas por isso é que nós não somos, não devemos tomar uma capa de sermos os mais importantes, porque nós não faríamos o que Jesus fez, Jesus fez isso, ele vai até os pescadores, ele larga a multidão e vai até onde estavam os pescadores frustrados, eles não tinham peixe para dar a ele, eles não tinham uma alegria para dar a ele, eles estavam frustrados, entristecidos, como talvez você que está me assistindo, me ouvindo, esteja, e a Bíblia diz que Jesus entra em um dos barcos, aqueles homens devem ter ficado atônitos, quem é esse que entra no meu barco, quem é esse que invade o meu espaço, sem me pedir licença, quem é esse que entra na minha vida, está vendo que eu estou chateado, mas a história está aqui na Bíblia, porque eles não afrontaram Jesus, eles não enfrentaram Jesus, eles deixaram Jesus assumir o controle, e o texto diz que Jesus entra no barco e continua o ensinamento dele, porque a multidão que ele estava lá, está aqui no singular, a multidão para ouvir a palavra de Deus, agora ele tinha outro grupo, agora ele tinha multidões, então o texto agora fala que ele tinha multidões, agora, está no verso de número 3, as dois grupos se uniram, o grupo que estava anteriormente lhe ouvindo com o grupo que estava frustrado agora, por isso que está no plural, no início, no singular, e aí ele prega a palavra, ele fala sobre fé, ele fala sobre esperança, ele fala sobre o poder de Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre o domínio de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre os peixes, sobre os animais, sobre as aves do céu, ele fala sobre a criação certamente, e de repente ele vira para aqueles pescadores frustrados, e ele diz, olha, põe esse barco mais fundo ali, põe esse barco mais fundo, vamos para mais fundo, e aí os pescadores obedecem, e aí Jesus fala, lança a rede, lança a rede, e eles obedecem, Pedro antes retruque e diz, Senhor, eu ouvi a tua palavra, e eu trabalhei a noite toda e não pesquei nada, estamos zerados, mas sob a tua palavra, debaixo da tua palavra que vem de cima, eu lançarei a rede, e isto fazendo apanhar um grande quantidade de peixes, é isso, se eles não tivessem obedecido no início, eles não experimentariam coisas grandes, é a mesma coisa com você, se você não obedecer nas pequenas coisas, ah, eu vou para o culto, vem para o culto, vem adorar a Deus, vem hoje à noite, culto profético pentecostal, culto da mocidade, 17h30, Jet Move, um cultaço com o Tiago Linhares, um cultaço em inglês, com a pastora Poliana, vem, vem, o pastor Tiago Linhares está aqui todo alegre, pastora Poliana, uma equipe maravilhosa em cada culto, depois tem um mocidade, adolescentes, juniores, e o culto profético pentecostal, você vai ficar em casa? Vem ouvir a gente, vem, vem mais fundo, vem, vem mais fundo, e Jesus vai fazer um milagre na sua vida, tá bom? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que Deus te capacite, eu estou aqui na igreja às 10h da manhã, no domingo, e também às 17h30, tá bom? Fique com Deus, que a paz do Senhor Jesus possa estar no seu coração, na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus negócios, porque você é importante para ele, o seu fracasso incomoda Jesus, tá bom? Um beijão, fique com Deus, e todos por Isabela, que está batalhando, batalhando, para ser curada. Terça-feira, Conselho de Pastores, veja aí a repetição da chamada, nós temos uma linda reunião, sempre na última terça-feira do mês, e vai ser agora terça-feira, a partir das 7h30 da manhã, a reunião do Conselho de Pastores, o café de pastores, o café da comunhão, muito lindo, 7h30 às 8h30, meu amigo pastor Neife, o pastor Jânio, estão orando, de 7h30 às 8h30, de 8h30 até às 9h15, mais ou menos, café, um café muito gostoso, e vamos ter a apresentação também, a exposição de Bíblias, da Sociedade Bíblica, do meu amigo Marcos Loureiro, uma bênção, muito legal, e depois às 9h30, o louvor, e às 10h, a palavra com o querido pastor Reuel Feitosa, só que na Getsêmani, nós temos 5 pastores hoje, no mínimo, que foram recuperar, deve ter mais, devemos ter aqui, uns 10 pastores, que são fruto do ministério, do pastor Reuel, Pereira Feitosa, da Peniel, uma igreja linda, aqui no Carlos Prates, e o pastor Reuel, é o nosso preletor, esperamos por você, entrada franca, termina 11h30 da manhã, você que tem que buscar, seu filho na escola, dentro do horário, certinho, 11h30 no máximo, que pode atrasar 10 minutos, tá bom? Conselho de Pastores, eu terei o prazer, em ter você aqui, a partir das 7h30 da manhã, se não der para vir, às 7h30, venha às 9h da manhã, muito legal. Congresso Mil Mulheres, a Mulher no Propósito de Deus, dos dias 1º a 3 de novembro, às 18h30, e no dia 4 de novembro, das 8h da manhã, às 16h30, na Igreja Batista Getsêmani, com participação das pastoras, Glenda Linhares, Cristiane Aragão, Alvani Miranda, Marisa Lobo, e Enói de Melo, além da presença de Cassiane, e do pastor Jorge Linhares. Mulher, venha participar desse evento, que será inesquecível. Congresso Mil Mulheres, a Mulher no Propósito de Deus, uma realização, Igreja Batista Getsêmani, Jesus ressuscitou por você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.